No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 10 cartões de crédito que assim que você solicita, ele é aprovado quase que na hora Alguns deles aprovam na hora mesmo, tipo você tentou ali, ele já libera pra você, você já consegue até usar o cartão virtual Outros demora um pouquinho de tempo, mas no mesmo dia você já consegue alguma aprovação Então vamos lá Caso você tenha caído de paraquedas, seja muito bem-vindo ao Contema Life Eu sou o Célio e junto com o João aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contas digitais e formas de você ganhar dinheiro com seu cartão de crédito Entendeu o cartão aqui, mas é isso E como a gente fala sobre cartão de crédito, na descrição eu coloquei bastante indicação de cartão de crédito e aplicativo de pagamento E indo por lá você ganha cashbacks ou ganha taxas exclusivas, uma chance de aprovação e etc O primeiro cartão da nossa lista é o que eu cancelei recentemente, mas é um cartão bom assim, que ele aprova na hora Que é o cartão BMG Mastercard Ele tem um cashback de 0.2 e o bacana é que assim, quando você indica amigos, você pode indicar até 5 amigos Você ganha 10 reais de cada indicação Eu já ganhei os 10 reais de cada indicação, então ficou assim, eu não tenho mais o link lá Mas é um banco interessante, que caso seja aprovado, você já consegue ganhar 50 conto E ele também tem um cashback, né? Tipo, o cashback é uma piada pra mim, 0,2%, mas já é alguma coisa A maioria dos bancos digitais aí não te oferece praticamente nada E em segundo lugar da nossa lista é o cartão Bradesco com Nel E tem um vídeo aqui do João falando sobre a experiência dele E assim, praticamente ele é sem anuidade, porque você só precisa gastar 50 reais por mês pra você zerar a anuidade Caso você não gaste 50 reais por mês, você tem que pagar 37 com alguma coisa, assim, acho que é 37 com 17 Então é quase o valor da anuidade, então compensa muito você gastar 50 pila, tá ligado? Tipo, qualquer gasto do dia a dia que você for ver já abate esse valor de 50 pila Agora, o terceiro lugar da nossa lista é o cartão Digio Visa E bom, o Digio, cara, é um banco interessante, assim, eu falo, porque ele não libera limite baixo Se você for aprovado nele, é impossível você pegar um limite de menos de 500 reais, né? Acho que 500 reais é o limite mínimo dele, então você já pega um limite de 500 reais acima Não é muito, mas, tipo assim, já é alguma coisa, né? A maior parte dos bancos liberam limite de 50, 100 reais Mas o grande problema do Digio é que, assim, ele demora muito pra subir o limite Um exemplo que eu vou usar pessoal meu é que eu tenho o Digio desde fevereiro de 2021 E desde então o limite tá travado em 2250, acho que nem vai passar disso Mas é o cartão que eu utilizo mais ocasionalmente, né? Mas quando aparece uma necessidade ou alguma oportunidade pra eu estar utilizando ele Tipo, ontem teve uma oportunidade de milita e eu cheguei a utilizar um pouco do limite dele E em quarto lugar é o Itauclick Esse Itauclick eu tenho ele e, cara, eu falo pra vocês Pra conseguir limite, a Itaú é um dos melhores bancos, cara Porque, assim, a cada dois, três, quatro meses, assim, o banco faz uma análise de crédito sua E geralmente aumenta o seu limite Então toda vez que eu fui lá pra ver o limite meu de a cada dois, três, quatro meses O meu limite já tinha subido Então é uma vantagem que eu acho super interessante do Itaú, sabe? Porque ele vai fazendo análise de créditos e essas análises geralmente batem com os seus gastos, né? Então é um banco bem interessante Fora que ele tem bastante benefício, né? Tem aquele programa iPhone para sempre que você consegue comprar um iPhone até 21 vezes sem juros O que foda é só ter um limite pra comprar isso daí, né? Ah, e olha só que bacana Você pode comprar um iPhone até 21 vezes sem juros E após o final do pagamento você pode pegar esse iPhone e dar entrada em outro ainda Então é um programa bem interessante Eu não fiz isso ainda porque o meu limite lá não dá pra comprar um iPhone ainda, tá ligado? Meu limite lá tá em 3.946 Mas assim que ele dá uma subida assim, acho que já dá pra fazer isso daí Depois eu vou fazer até um vídeo sobre isso O que vocês acham? Como é em tempo? O próximo é o Itaú Uniclass A renda mínima pra esse cartão é de 5 mil reais Sendo que não é cobrada unidade A aprovação é quase imediata, né? Com limite que pode chegar até 50 mil O Uniclass conta com direito de escuridagem Com uma sala VIP em aeroportos E a TAG Itaú, né? Passagem de propriedade dessa coisa Além de poder cadastrar o seu cartão em tudo que coisa Esse Itaú Uniclass eu vi bastante anúncio dele na internet nos últimos dias assim Até pensei em solicitar ele Mas eu já pensei Pô, se o Itaú Click lá já demorou pra me aprovar Imagina o Itaú Uniclass, né? Fora que eu acho mais fácil No meu caso, como eu já tenho cartão do Itaú Eu consegui o limite top no Itaú Aí depois eu faço uma migração, né? Seja pra um cartão melhor Seja pra um cartão Black Alguma coisa do tipo E próximo lugar na nossa lista É o Latam Pass Internacional E o cara fala pra vocês Esse cartão é um dos cartões que eu mais quero ter Porque como eu vou bastante pela Latam Esse cartão vai ser muito interessante É o Latam Pass Internacional Ele é bem interessante assim Porque ele é do Itaú e tal Você não precisa comprovar a renda E as passagens da Latam Você pode passar em até 10 vezes sem juros nesse cartão Então eu acho super interessante, sabe? Então fora que quando você vai voando Você vai ganhando pontos Pra você poder vender posteriormente Ou trocar por mais viagem Então é um cartão que eu acho bem interessante E em relação a gente tem o PagBank O PagBank é um cartão que eu vejo assim, cara Se você não for aprovado em nada Aí você tenta o PagBank Porque você tem que fazer um CDB Mais limite de crédito Pra você conseguir cadastrar nele Pra você conseguir ter limite Mas depois de um tempo Você consegue um limite automático, sabe? Então eu conheço bastante pessoas que fizeram assim Eles colocam uns 10 mil reais Aí foi utilizando Foi utilizando o cartão Aí depois de um tempo ele tirou o investimento E o limite dele continuou Então ele conseguiu um cartão de 10 mil reais Fazendo investimento A grande questão é você ter um investimento, sabe? Fora que tem bastante oportunidade Eu acho que pode aparecer nesse meio tempo Você pode perder dinheiro Mas é uma opção que eu acho interessante Inclusive Se eu não tivesse nenhum cartão de crédito Eu faria isso com toda certeza E em próxima a gente tem o cartão Pondestucker Internacional A renda mínima dele é de apenas mil reais E esse cartão aqui Ele é um dos melhores que tem no mercado De verdade Um dos melhores que tem no mercado A pontuação dele é boa Só é difícil você ser aprovado Mas se você for aprovado nele Aproveite Que você vai conseguir Usufruir bastante nele E em próxima a gente tem o Santander SG Esse Santander SG eu já pedi ele duas vezes Eu tive que cancelar as duas vezes Porque a primeira foi com o aplicativo do problema Tem um vídeo que eu falo sobre isso Os problemas do Santander Vai estar aqui no cardzinho E a segunda foi que Quando eu pedi o meu cartão da Smiles Que é o meu cartão com maior limite hoje O meu do Santander SG ele veio automático Aí eu utilizei ele só uma vez E já fiz o cancelamento Porque eu achei mais vantajoso Eu focar os gastos só no Smiles Porque no Smiles eu ganhava pons Essas coisas Então por isso que eu cancelei o SG Mas é um cartão de entrada Eu acho interessante o Santander Eu só consegui o limite que eu tenho hoje no Santander Porque eu utilizei bastante o SX É um cartão que eu recomendo Eu só não peço ele de novo Porque eu já estou com o cartão top de Santander Mas pra quem está começando agora Ele é um cartão excelente E por último lugar na nossa lista É o Eubank E o Eubank é o cartão que Hoje ele tem o meu Terceiro maior limite dos meus cartões de crédito Então é um cartão de crédito que eu achei ele muito bom Ele tem um limite máximo de até 11 mil reais E o meu limite lá está em 8.600 Então acho que daqui um pouco Eu já vou estar batendo o teto do limite dele Que é uma coisa que eu quero atingir Senão vou cancelar esse cartão aí E focar em outros Mas o cartão eu acho ele muito bom Ele tem uma aprovação fácil O limite mínimo dele Pelo que eu vi As pessoas pedindo Pedindo e tal É o limite mínimo é a partir de 800 reais Então já é um cartão de crédito interessante E fora que você pode aumentar muito facilmente O seu limite de crédito Porque é só você utilizando ele Que ele já aumenta o limite do seu cartão de crédito Então pessoal Esse foi os 10 cartões de crédito Vai aparecer na tela todos eles aí Se ficou dúvida sobre algum cartão de crédito E você queira algum vídeo específico É só você colocar nos comentários Se faltou algum cartão que tenha aprovação fácil Instantânea também coloca nos comentários Muito obrigado por assistir aqui Tamo junto E até o começo E até o próximo